Música Salve família Radicor, chega aqui Zezinho, opa, não acredito, não acredito, pera aí, 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 deixa eu vir aqui no meio, deixa eu fazer um alerta, isso é muito sério, Esse daqui é um dos melhores vídeos do canal Porque a gente vai aprender Como se faz para tirar o dorsal do lugar Ah, então é assim que eu devo fazer? Não! Como assim? Se é só desse jeito que o dorsal... Cansei de ser bonzinho Cansei Isso que vocês vão ver agora É como se faz para o dorsal sair do lugar Então é assim que eu devo fazer? Não! Por quê? Porque você vai se quebrar todo A gente vai ver Pelo amor de Deus Obrigado Zezinho Desgraçado Até que fiz um vídeo Esse aqui é o Eduardo Correia Eduardo Correia Esse vídeo... Pessoal, vamos fazer um... Vamos fazer uma corrente aqui, velho Para esse vídeo chegar até o Eduardo Correia Porque ele subiu muito no meu... Na minha vida Porque ele simplesmente treinou com o Brent Warrior O cara que é o ídolo desse canal É um cara que... Porra, velho! Muito obrigado Zezinho Então já deixa o seu like Eu sei que eu vou me arrepender de fazer esse vídeo Se inscreva nesse canal Porque o que vocês vão ver aqui Cansei de ser bonzinho, cacete! É assim que se faz para crescer e boa Agora a gente vai ver se o Eduardo Correia Conseguiu entrar na vibe do Brent Warrior Deixa o seu like Compartilhe esse vídeo Se inscreva nesse canal E porra... Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai! Vai lá! Aquecendo! Ó, remada, velho! Remada! Dorsal é remada Mas qualquer tipo de remada? Não! É uma remada em que você tem medo! Tô medo de executar, cacete! Ó, ó o Brent Warrior aí, velho! Porra! Cara, vocês vão me desculpar É disso que eu gosto? É isso que faz crescer? É pra fazer? Não! Ó lá, ó lá! Já... Progressão de carga, velho! Você começa com uma carga maneira Brinca! Brinca e depois vai aumentando Ó, olha só Olha só o naipe da execução Ó, ó lá! Execução estilo pombo Com a cabeça É rápido É agressivo É como se fosse acabar o mundo É isso que faz crescer, velho! Ah, pronto! Falei! Cansei de ser bonzinho! É isso! É pra imitar? Não, velho! Que se você fosse imitar Você vai se lascar todo! Ó, vamos ver como é que o Edu vai fazer Urra, velho! Ó lá! O Edu, ele já vai mais tímido No estilo da execução Por que que eu tô falando? A execução dele tá certa, velho! Olha só! Junta os ombros atrás E solta um pouquinho na descida Mas por que que ele tá mais tímido? Porque, velho! Se eu tivesse treinando com o Brent Warrior Eu ia na dele, velho! Que é isso que eu gosto de fazer! É isso que eu gosto de fazer! É desse tipo aí, velho! Ah, tá cheio de vídeo meu aí! Desse naipe! Roubando pra cacete! Olha o monstro que tá treinando com os caras! Olha a cara dele, velho! Você acha que tem brincadeira? Olha o Brent Warrior, velho! Aqui, ó! Você acha que tem brincadeira aqui, velho? Você fica brincando na academia? Fica fazendo remadir com cordas, cacete todo? Vamos ver como é que o... Olha só, velho! Ó lá! Ó lá o Edu! O Edu, ele é mais contido, né? Ele não vai na vibe do Brent Warrior! Bacana, mas eu não ia aguentar, velho! Olha lá! Olha lá! Guardou e tirou! Tem que ter companheiro pra guardar e tirar! Olha lá ele! Lá ele! Pera aí! Olha lá! Vamos ver o regaço! Aqui, o regaço, ele vai sendo ao longo da cena! Olha lá! O cara pra tirar! Pra tirar! Olha lá! Vai tirar! Tira! Vamos ver o regaço! Olha o grandão, velho! Eu já tô com medo aqui! Olha lá! Ajuda pra tirar, porque é muito peso! Ajuda pra tirar, porque é muito peso! Olha lá! Olha lá! Ela estila o pombo com a cabeça e vai na agressividade! Vai na pancada! É assim que o dorsal sai! Pronto! Falei! Cansei de ser bonzinho! Olha lá, velho! Parece que vai estourar o aparelho! Tem que confiar no aparelho, né? Olha lá! Drop! Tá dropando, velho! Tem que dropar pra você desenvolver! Você tem que castigar o músculo! Olha só! Estilo pombo! Mas é assim que se faz! Cansei de ser bonzinho! Cacete! Você vai fazer isso? Não! Porque você vai se estrepar todo e vai no drop! Vai no drop! Porra, velho! Cara, olha só! É assim que se faz, velho! Porra, mano! Olha lá! Tá ficando vermelho! Parece que vai dar um ataque cardíaco! Guarda que essa porra aí, cacete! Cansei de ser bonzinho, velho! Vamos ver se o Edu vai fazer a mesma coisa, né? Vamos dar uma olhadinha no Edu! O Edu é mais contido, porque eu acho que o Edu tá com medo de romper! Mas o Edu, olha lá, velho! E hoje eles estão começando! O que eles estão fazendo aqui? Remar! Vê se eles estão pensando! Tem que isolar o dorsal! Desculpa, o Zezinho tá com medo de dar uma pancada ali! Tem que isolar o dorsal! Medo de acionar o bispo! Que medo de acionar o bispo, velho! Deixa o bispo aí fazer o trabalho dele! Tem que dar! Ah, vai se lascar! Vê se eles estão preocupados em... Vamos isolar o bispo! Ah! Rema, cacete! É na remada que a coisa acontece! Não, eu não vou te bater, Zezinho! Fica tranquilo aí, velho! Olha lá, velho! Olha lá, velho! E vai dropando, velho! Crescer é castigar o músculo! Chegando, tem uma falha, tá bom! Tá bom, um cacete, velho! Você tem que ir fazendo drop! Castigando, velho! Vai lá e vai, mano! Ah, isso, Edu! O Edu subiu demais no meu conceito por simplesmente treinar com esse cara aqui! Parabéns, Edu! Cara, vamos fazer uma corrente de fé, de amizade, fazer esse vídeo chegar até o Edu! Parabéns, Edu! Porra, velho! Remada, cacete! Vocês têm esse aparelho aqui? Não! Olha lá como é que faz, velho! Cansei de ser bonzinho! Você vai fazer isso aqui? Não! Porque você vai se matar! Mas é assim que se faz! Confia no aparelho, vê se o capo tá bacana! E é assim que se faz, velho! Pra crescer! Dorsão é na pancada, pô! Cansei de ser bonzinho! Mas não faça isso! Cansei de ser bonzinho, velho! Olha lá! Ó! Eles começaram com uma remada! Porra, velho! Tô louco! Eles começaram com uma remada e foram pra uma puxada! Cara, puxar não é orar pro senhor e erguei as mãos! É fazer com ódio, velho! Olha o tamanho do cara, velho! Porra, olha lá! É no estilão de quase uma remada, né? É na pancada de quase uma remada! Olha só, velho! Esse cara aqui parece um troll! Sabe os trolls do Game of Thrones? Sabe um troll? O troll é mitológico! Vamos ver como é que vai ser o Edu! O Edu já é mais contido, né? Vê lá, o Brett Ward foi pra ajudar! Mas o Edu já dá mais uma segurada na negativa! Faça isso! Segura a negativa, velho! Segura a negativa! Tá? Pra você que... Porra, velho! Nossa! Aí é que tá, velho! Ó! Você tem um aparelho bom na academia pra você fazer força! Travar o joelho! Tá lá a coxa! Fazer força! E você prefere... Tem gente que faz isso aqui! Ajoelhar! Acha que tá fazendo grande coisa! Chega perto de uma polia! Você tem um aparelho desse pra fazer força pra cacete, velho! Aí o cara chega numa polia alta, ajoelha e fica fazendo... Olha lá! Ajudando por quê? Por que tem que ajudar? Porque é muito peso, velho! É assim que desenvolve, velho! Então é assim que é pra eu fazer? Não! Porque você vai se quebrar tudo! Mas é assim que se faz! Pronto! Cansei de ser bonzinho! Vocês querem a realidade? É assim, ó! A pancada! Ó! Bacana isso aqui, ó! Fica embaixo da barra e vai na remada! Fica embaixo da barra e vai na remada! Ó o troll ajudando o Edu! Esse espetacular, velho! Nossa, velho! Ô, 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 velho! Agora começa a refletir na sua musculação pra ver a brincadeira! Eu não vou te bater, Zazen! Fica tranquilo! Tô te vendo aqui atrás! A brincadeira que vocês fazem no trabalho de dorsal! Ah! Vai se lascar pra onde que... Ah! Olha lá! Olha lá! A remada! Olha só a remada desse troll! Olha que espetacular! Vê se ele tá pensando... Deixa eu isolar o bíceps! É! Eu vou isolar o bíceps! Não! Bíceps vai! Eu quero fazer algo pra isso! Ah! Vai se lascar, velho! Aí! Olha como é que se faz! Olha como é que se faz, velho! Porra! Você tá brincando na academia! Quanto é que você paga de academia? Quanto é que você paga de academia? Você vai jogar esse dinheiro fora? Vamos ver o Edu aqui! Olha o Edu metendo o cintão! Olha o troll, velho! O Brent Ward tá descansando em algum lugar aí, velho! Parabéns, Edu! Porra, velho! Parabéns! Ô, Edu! O que tá acontecendo aí? Os straps? Porra, Edu! Porra, Edu! Olha lá! Olha lá como é que faz! Sancou do chão! Pessoal! Ó! 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 Quem quer pegar mais intenso numa remada? Que é assim! Serrote, velho! Ó! Faz assim, tá? Olha lá lá! Faz assim! Apoia num lugar mais alto, fica o tronco mais ou menos inclinado assim! Um pé pra trás, do pra frente e vai chorar a moringa! É! Tem que isolar o bispo! Ah, velho! Vai num açougue pra arrancar fora e isolar o bispo! Tá? Vai treinar, velho! Porra, que espetacular, velho! Que espetacular! Vamos ver, vamos ver! Vamos contar isso daqui? Vamos contar! Um! Olha lá! Dois! Olha lá! Joga o ombro pra cima! Três! Opa! Quatro! Opa! Vamos ver! Cinco! O! 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 Seis! O! 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 Olha o naipe! Olha a academia dos anos 90, dos anos 2000! Olha que bacana, velho! É pra isso que vocês tinham que olhar! Não pro celular! Pra vir aqui e se inspirar aqui! Olha só! Hoje é celular! É isso aqui, velho! Aí você fez uma série até a falha, tá respirando que nem um maluco! Você vem aqui e se... Olha, tem até um alce morto aqui, velho! Ô, louco, velho. Olha os alços se te chifrando na academia. Aqui, ó. Você tem que se inspirar, velho. Aí você puxa e volta pro seu regaço. Olha lá como é que começa, velho. Nossa, ó, ó. Vocês viram o que vocês fizeram? Olha lá. Ó, ó, peraí. Ó, ó. Olha o molejo de quem treina pesado. É pra eu fazer assim? Não, porque você vai se quebrar todo. Mas é assim que se faz. Pronto, falei. Cansei de ser bonzinho, velho. Não faça isso. Olha lá como é que faz. Uma remada sentada. Pessoal, olha a qualidade. E você não tem esses aparelhos na sua academia. Por que você fica inventando, velho? A remada cavalinho, né? E uma puxada pela frente aberta. E uma remada sentada. Isso tem em toda a academia. O que você fica inventando moda? Filhote de demônio. Olha lá como é que faz. E empulera, deita. E olha só. É como se fosse nadando num barco viking, velho. E um cara chicotindo as suas costas. É assim que se faz. É assim que você vai fazer? Não. Porque você vai se quebrar todo. Mas é assim que se desenvolve? É. Fazer o quê? Paciência. Olha que espetacular, velho. E isso aqui, ó. Essa agressividade. Só dá pra fazer na remada sentada pegadinha fechada. Isso tem em toda a academia, velho. Eu tô... Ah, desculpa, Zé. Eu tô ficando louco. Não é trembo, não. Só natural. E olha lá como é que faz, velho. Opa, vamos ver. Dois, opa, três, quatro, cinco, seis, aí, sete, oito. Passou de oito e já tá bom. Ah, tem que isolar o bispo. Tem que isolar o bispo, velho. Tem que fazer lentinho. Que lentinho, mano? É assim que se faz pra crescer. Vou fazer isso daí? Não. Por quê? Porque vai se quebrar todo. Mas cansei de ser bonzinho. É assim. Ah, não consigo. Nunca vou conseguir. Paciência. Paciência, velho. Porra. Ah lá, velho. Ó, olha só. O regaço vem no começo do treino. Eles fizeram remada pra cacete. Eles fizeram pra cacete. E agora vem um negócio desse aqui. Aí sim, velho. Tem gente que começa com isso, velho. Tanto aparelho bom. Ah, e mesmo assim o regaço... Olha, eu vou fazer esse hoje, hein. Você já viu isso daí? Olha só, com a corda. E vem abrindo embaixo. Vou fazer isso. Vou testar. Testa aí. Depois você me conta como é que é. Porra, velho. Isso aí vem pro final. Tem gente que começa... Oh, Eduzão. Oh, agora... Olha aí, velho. Olha, esse aparelho é item essencial na musculação. Olha, tem apoio de pênsia pra mandar retar. Mandando bem, Edu. Regação. Lógico, tá do lado do Brent Ward, velho. Mas o Edu foi muito mais contido, né? Né, Edu? Acho que é medo de se machucar. Bacana, porque treinar com o Brent Ward, maluco, que é o ídolo do canal. Acabou. Voltaram. Volta. Obrigado, Zezinho, por esse vídeo maravilhoso. Cara, pra mim foi o melhor vídeo do canal inteiro até agora. Cara, eu fiquei emocionado. F��� signal, vai. Vamos lá. F pueva, tchau, tchau, tchau. Fã mirada, ia, Vide beneath. Fã me apoii, ó, tchau. Fã me apoii. Fã me apoii. Fã me apoii. Fã me apoii, ó, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Fã me apoii. Legenda por Sônia Ruberti